Brasil, brasileiro, mais um dia de viagem. Começamos o dia com muita preguiça na lavanderia e agora vamos fazer os rolês que foram programados para ontem. Então a gente vai lá para Palermo e para Recoleta, Recoleta, da nosso rolezinho. E vai ter bastante parque, vai ter museu, enfim, vai ser mara o dia hoje. E a Jordana, nossa amiga, vai com a gente. Ou seja, a gente não vai se foder tanto com o espanhol hoje. Quer dizer, não, ela vai aparecer lá só mais ou menos umas duas da tarde. Então até lá a gente está fudido. Acabei de aprender na lavanderia que pasar e plantear em espanhol. Enfim, veremos, veremos. Bom dia, meu Brasil! Como vocês viram, a gente arrasou no metrô. Andamos em várias linhas. E vocês perceberam que tem essas estrelinhas na calçada, essas placas com estrela? Então, menina, é de uma pessoa que morreu ali, uma vítima de acidente de trânsito. É tipo as bicicletas que tem lá em São Paulo. Eu achei tudo, mas a placa é realmente oficial e verdadeira e vai ficar ali. Eu achei uma bela homenagem. E fala muito também sobre o trânsito dessa cidade, porque não respeita nem um pouco o pedestre. Um outro já está tipo assim, hum, você quer passar? É. Eu também. Então, normalmente, eles só estão parando para a gente quando a gente realmente vai tipo assim. Mas a gente achou uma alma aérea que está no caminho que parou para a gente. Isso é um milagre, tá? É uma das poucas pessoas que fez isso para a gente. E sobre o transporte, né? Para aproveitar que esse é o tema, a gente achou os ônibus daqui muito interessantes. Eles são diferentes, customizados. A Jordana falou para a gente que esses ônibus realmente tem donos. Existem famílias diferentes que têm propriedade desses ônibus. E aí eles costumam customizar o ônibus deles da forma que eles querem. Eu achei tudo. Eu achei maravilhosa essa ideia. Sobre o metrô, ele é um pouco confuso, gente. Não vou mentir não, tá? A gente fica em dúvida qual linha que integra com qual, porque as estações têm o mesmo nome, mas enfim, rola uma confusãozinha. Tem uma estação que ela tem nas três linhas, porém ela só fala que interliga com outra linha. A mesma coisa, quando você está nessa outra linha, ela diz que interliga com outra linha. Ou seja, não faz nenhum sentido. E também existem algumas estações de integração com a outra que têm nomes diferentes. Então na linha verde, pra lá, tá? Então na linha verde ela tem uma cor e na outra linha, sei lá, amarela, ela tem outra cor. E estou aqui falando sobre linha verde, amarela, etc. É porque elas têm cores, mas as pessoas e as placas se referem a elas como letras. E aí já confunde tudo, entendeu? Aí você fica o quê? Tantã. Mas enfim, estamos indo para o Rosedal agora, aqui em Palermo, andando maravilhosamente bem, porque aqui nessa cidade você anda bastante e eu gosto muito disso. Como vocês bem viram, a gente achou o negócio que tinha pra achar, já tomamos café da manhã e passamos na Starbucks pra comprar isso aqui, que é um frappuccino à base de chá, de manga e maracujá. E eu quero saber, e Starbucks Brasil, por que não tem isso no Brahil? Meu Deus do céu, nossa, é maravilhoso. Pra mim, tá mais gostoso que o Refresher. Eu amei muito. Adorei, real, oficial. E aqui a Gay tá tomando de framboesa. E tá muito gostoso, gente, também. Eu tô passado. Real, oficial. A hora, a gente tá indo pro Planetário, Galilei e Galilei, ó. E depois, nada. Enfim, partiu. A gente tá muito rolezeira hoje. Porra, perdidas também, mas vamos. Meus amores, como vocês podem ver, aqui está o Planetário, Galilei e o Galilei. Porém, ele só abre às 5 da tarde, então a gente só vê ele por fora mesmo. Até porque 5 da tarde, já quero estar bem longe. Então, mas assim, é belíssimo. Olha isso aqui, gente, é belíssimo. Eu vi que a noite faz umas projeções nele e tal. Então, pra quem se interessa muito pelo assunto, vale super, hiper, mega, double, master a pena. Agora a gente vai ao Jardim Japonês, que vocês estão vendo que já é um tema desses vlogs, né? Quando a gente foi lá em Maringá, agora a gente tá aqui em Buenos Aires e não também não. Aqui atrás de mim é realmente o Jardim Japonês, que eu falei até, que ia ser o tema do vídeo e tal. Mas esse aqui tem que pagar pra entrar e ainda tem uma fila gigantesca. A gente decidiu que se é pra pagar pra fazer alguma coisa aqui, a gente vai no Malba de uma vez, né? Porque é muito mais legal e enfim, né? O Jardim Japonês já teve nessa viagem. Então não faz sentido pagar pra uma coisa que a gente já viu, entre aspas, né? A gente sabe que não é igual, porém, entretanto, o tema é o mesmo, pá, 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 pá. Enfim, partiu Malba. No Brasil, como vocês podem ver, pela beleza desse lugar, eu estou no Malba pela primeira vez na minha vida. Não vou chorar porque eu sou uma pessoa legal, maravilhosa, fofa, mas muito feliz por estar aqui. Apesar dos pesares, né? Porque o que eu realmente queria ver, porque a exposição permanente tá fechada agora. Só vai abrir pelo quinto dia no dia 25 de agosto e claramente eu não estarei aqui. Então não será dessa vez que eu vou ver o Abapurú de novo. Mas tudo bem, a gente vai ter que voltar em Buenos Aires algum dia pra ver esse quadro. Mas aqui tem duas exposições temporárias. E você sabe muito, eu gosto muito de arte e muito de gravar exposições artísticas. Ou seja, eu vou arrasar agora nos tapes e vocês vão ficar com mais ou menos um minuto, ou com mais ou menos coisas do tipo de vídeos e takes belíssimos sobre arte. Aproveitem. E aí E aí E aí E aí Com essa vista aqui, eu não preciso nem dizer aonde eu estou, mas a coisa mais legal dessa praça, além, obviamente, das obviedades, é que tem vários lugares para ficar aqui, tá vendo? Tem vários descansos, pessoas aqui acampando com cachorro aqui no Praia de Latir, então se você estiver andando pra lá e pra cá, que nem a gente está, esse é um ótimo lugar pra o que? Descansar. Eu achei belíssimo e agora eu vou pra sombra, porque eu mereço, eu não sei se dá pra me ouvir por causa do cachorro, mas enfim, vamos descansar um pouquinho e depois continuar nosso babado. Me gongou, o buraco me gongou. Ali, a galera que está fazendo fila quase pra tirar a foto e aqui dá pra tirar a mesma foto também, tem uma falinha ali, a mesma foto, eu não estou entendendo por que estão fazendo a foto ali. Eu não sei se aquilo ali, ó, tá vendo aquele metal ali? Ah, se ele reflente? Não, ali embaixo, no meio, o cilíndrico, se é como se fosse a... Ah, qual é o nome da flor? Caule. Não, não, Caule. Botão. Não, é o... Pétala. É o reprodutor. É o reprodutor deles. O negócio que tem aqui, o negócio que me dá alergia. E hoje salta o pau, hein? É real, meninas, aqui dá pra ver os negocinhos da flor. Que de lá não dá pra ver. Entendemos, entendemos. Agora a boneca tá tendo foto com moça aqui, ó. A boneca, olha só, a fotografar. Finalmente sentamos, mores. E estamos sentados aqui mesmo, dentro do Museu Nacional de Belas Artes. Sim, eu gostei muito daqui porque eles têm uma infinidade de obras de arte e várias delas de diversos movimentos artísticos. Então, se você quer ver um Rodin, aqui tem. Se você quer ver um Picasso, aqui tem. Se você quer ver um Paul Klee, aqui tem. Se quer ver um Modigliani, aqui tem. Então assim, tem muitas obras de arte. Agora sendo aqui, a gente vai pro cemitério e a gente tá um pouco cansado, né? Não vamos mentir. Estamos cansaditos. Por isso que estamos aqui sentados. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês pagariam pra entrar num cemitério? Eu não sei. Mas eu não pagarei. Gente, sinceramente, ter que pagar pra entrar num cemitério é absurdo. Eu não conheço nenhum cemitério no Brasil que a gente tem que pagar pra entrar. Mesmo os mais icônicos, como por exemplo, o da Consolação. Que tem até um guia pra vocês saberem onde estão os túmulos lá dentro. Então aqui, no cemitério da Recolha, você tem que pagar 1.400 pesos. E não pode pagar com dinheiro. Você tem que pagar necessariamente com cartão de crédito ou de débito. O que faz com que você não aproveite o câmbio alternativo que tem aqui na Argentina. Ou seja, você vai pagar mais caro do que o normal pra entrar em qualquer outro lugar. E ainda tem que pagar pra ver gente morta. E a gente aqui é considerado turista internacional, mesmo fazendo parte do Mercosul. O que não faz muito sentido, né? Por exemplo, lá no Parque de Iguaçu, brasileiros, paraguaios e uruguaios pagam mais barato do que os outros turistas. Enfim, achei o ó. Então a gente vai comer agora no shopping que tem aqui perto. E depois ir na livraria encontrar minha amiga. Estamos aqui na livraria El Ateneo. É muito linda, gente. Realmente, quem teve essa ideia de fazer uma livraria no teatro antigo, arrasou 10 de 10. Agora temos que a nossa amiga Jordana chegar. E ela que vai mandar um rolê agora, né? Porque o nosso rolê basicamente já foi todo completo. Então veremos pra onde a Jordana vai levar a gente agora. Depois de várias cervejas e comidas boas e vinhos bons que a Jordana mostrou pra nós, estamos indo pra casa finalizar o dia. E temos novidade no Big Brother. Não tem luz. Mas existe um mistério, porque só não tem luz no apartamento no ex-Jordana. Só no apartamento. Ou seja... Aparentemente, no edifício tem. Vai ser aquele Escape 60, sabe? Que tem que descobrir o motivo de não ter luz e tal. Eu acho que vai ser tudo. Se der certo, já resolveu o plazo. Eu volto aqui e falo pra vocês. Se não der certo, é só amanhã mesmo. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.